Olá, tudo bom com vocês? Bom gente, muita coisa pra fazer, muito trabalho e eu digo pra vocês que não é fácil fazer vídeo, né? Eu tenho que fazer com calma porque demora muito tempo, tá? Mas eu quero falar pra vocês o seguinte, o meu canal agora é um canal que fala sobre notícias, fofocas e também vlogs de Portugal, ok? Então, geralmente uma semana, uma vez por semana, na verdade, eu vou sempre fazer um vídeo de vlog, mostrar coisas de Portugal, tá? E daí por diante. Sempre quando der, sempre quando tiver algum lugar, nós iremos ver coisas lindas desse belo país, ok? Mas hoje, tá? Em especial, eu vou falar sobre o que aconteceu, tá? Lá no hotel, aqui em Lisboa, tá gente? Lá. Eu tô aqui, tô falando de lá. A minha cabeça sempre tá como se eu estivesse ainda no Brasil. Que é essa situação, aonde os brasileiros foram assaltados, tá? Eu vou deixar o vídeo para que vocês assistam e tirem as suas conclusões. A minha opinião sobre isso, já vou falar logo, pra poder encerrar o assunto, é que as pessoas quererem generalizar essa situação para dizer que Portugal é um país perigoso, gente, isso é um absurdo. Lisboa é uma capital, é uma das maiores capitais da Europa, então é comum que esse tipo de coisa aconteça. Não venha me dizer que em nenhum lugar do Brasil ou em outros países nunca aconteceu isso no hotel, porque já aconteceu, a gente já sabe que aconteceu em muitos. Então eu acho que não é assim. Eu acho que as pessoas que foram assaltadas têm que procurar justiça e a justiça tem que resolver. Porque a questão de tudo isso, não adianta eu falar, ah, eu perdi mil euros, eu perdi essa garrafa de água, eu perdi não sei o quê. Gente, você tem que provar o que você perdeu. Então, independentemente do hotel estar certo ou errado, o hotel tem sim que pagar essas pessoas, o hotel tem que se responsabilizar por isso, mas peraí, precisa ter prova. Como que eu vou dar um dinheiro pra você se você não tem como provar aquilo que você tinha? É muito fácil eu chegar e falar, ah, eu tinha mil euros, cadê? Me mostra o papel aonde comprova isso. Então, gente, toma muito cuidado com isso, porque se você não tiver como provar o que você tinha, vai ficar difícil do hotel ou até da própria justiça resolver o seu problema. Então eu, particularmente, eu acredito no quê? Eu acho que se realmente isso aconteceu, acho que não tem porquê essas pessoas mentirem, eu acho que isso deve ter acontecido sim, mas tem que ser esclarecido. O hotel tem que pagar essas pessoas, mas tem que esperar a justiça resolver. Agora, isso não quer dizer que Portugal não é seguro, isso não quer dizer que Portugal é um país perigoso, isso não quer dizer que Portugal é um país que, ah, não vem pra cá, pra Portugal, porque aqui é perigoso. Gente, me poupe, né? Portugal é o terceiro país mais pacífico do mundo. Se as pessoas estão indo pros lugares errados, entendeu? Ou ao mesmo tempo, acontece esse tipo de coisa, esse tipo de coisa não tem nada a ver com nacionalidade. Gente, pilantra tem no mundo todo, não é porque aqui, porque Portugal é um país pacífico, que não tem também pessoas que possam roubar, inclusive portugueses ou de outras nacionalidades, entendeu? O seguinte, não devemos generalizar, ok, gente? Muito cuidado com isso, porque fica chato essa situação, essa situação tá em todos os sites de Portugal, e eu acho que não é bem assim. Eu acho que o que aconteceu ali foi um equívoco, que o hotel tem que ser responsável pela situação, a polícia de Portugal é uma polícia extremamente eficiente, e isso não vai ficar assim. Fiquem tranquilos, que isso será resolvido. Mas isso não é culpa do país, e sim do hotel, e sim de quem assaltou vocês. Vamos parar de achar que porque aconteceu isso no hotel, que Portugal não é seguro, ou que Portugal não presta, ok? Dá uma olhadinha no vídeo. Um grupo de brasileiros foi assaltado num hotel de entrecampos em Lisboa. Alegam ter sido furtados mais de 6 mil euros em dinheiro. Era o primeiro dia de uma viagem dos sonhos. Foi tipo de jogar uma água fria no fogo e apagar. Fiquei muito chateada com isso, sabe? Porque me descontrolei todinha, não tem dinheiro praticamente nem para comer. O grupo de 26 pessoas de Goiânia tinha acabado de chegar neste hotel em entrecampos, depois de uma viagem de quase 30 horas. Alguns foram descansar, e 12 pessoas saíram para comer alguma coisa na rua. Quando eles voltaram, perceberam que haviam sido roubados. Olha, foi através do meu irmão. Ela abriu uma bolsa, viu que tinha mexido com óculos, né? E com isso, falaram, olha, entrou alguém e deixou meu óculos. Não está no local que eu deixei. E com isso, eu abri minha bolsa onde estava os euros. Abri a pochetezinha, não tinha nada. Tinha levado tudo. 1.200 euros. O caso foi registrado pela PSP. Os agentes pediram as imagens das câmeras de segurança do hotel. Ao todo, 11 quartos foram furtados. De acordo com as vítimas, foram levados 6.200 euros. A viagem de 15 dias por Portugal e Espanha foi planejada durante meses. Muitos pediram empréstimo. E outros, como a enfermeira Adriana, trabalharam dobrado para juntar dinheiro. É, isso aí é muito triste, né? Porque a gente passa por situações no nosso país, que é violento, que é isso. E a gente paga uma viagem cara, uma viagem com tanta expectativa. E você ser furtada dentro do nosso quarto de hotel, num país que se julga desenvolvido, né? Então, é difícil a gente crer e aceitar isso. Renata pensava que iria levar boas lembranças para casa. Mas, por enquanto, tem apenas o boletim de ocorrência como recordação. Pensei que ia levar várias lembranças, né? De Portugal. É diferente. Pensei que ia levar várias lembrancinhas, pelo menos, para os meus amigos, para a minha família e tal. E, infelizmente, eu estou levando um termo de notificação que eu nem sei se realmente vai ser levado em consideração. O responsável pelo grupo disse que o hotel não prestou ajuda. Entramos em contato com a direção do hotel, que se recusou a prestar declarações. Porque, a partir do momento que a gente contrata um hotel quatro estrelas, a gente tem a impressão que eles vão dar para a gente todo o suporte no momento que acontece uma situação dessa. E, na verdade, nós não tivemos suporte nenhum. Mesmo com a vontade de desistir, a viagem continua.